Opa! Com licença, tudo bem? Beleza? Qual que é a sua profissão? Eu sou apresentador de talk show. Apresento um talk show de negócios. Nossa, que massa! Inclusive, eu acho que você tem a cara das pessoas que a gente entrevista, hein? Você acha? Bora, então! Bora! Então bora! Seja muito bem-vindo ao nosso Negócios em Foco. Vocês já viram aí na entrada que ele é aquela pessoa que pergunta, tá muito famoso, inclusive, qual é a sua profissão? O Matheus Freitas conhece os segredos de vários empresários e ele também é um empresário. Conheci um pouquinho da história dele nos bastidores e hoje a gente vai ter a oportunidade de entender muito, entender tudo sobre o que ele já fez e os resultados extraordinários que ele vem tendo. Se inscreve no nosso canal, deixa o like e hoje, entrevista especial com o Matheus Freitas, qual é a sua profissão? Vamos lá? Matheus, muito obrigado por estar com a gente aqui. Que prazer ter você aqui. Cara, que incrível toda essa história, hein? Esse negócio do qual é a sua profissão tá mudando a sua vida, né? Também. Eu, primeiramente, queria agradecer. Pra mim é uma honra participar aqui. Eu fiquei sabendo que é o seu segundo... Segundo episódio. Segundo episódio. Com cuidado de honra aqui. Com uma estrutura incrível aqui. Parabéns, tá? Obrigado. É isso aí. A gente começou, comecei... Na verdade, a questão da profissão começa muito antes, né? Eu, na verdade, eu sempre perguntei pra galera qual que era a profissão deles. Então a gente vai trocar esse papo aí e eu não faço só vídeos, né? Pra galera, às vezes, não sabe. Acho que eu só gravo ali o pessoal, a pergunta da profissão. Mas eu também tenho um negócio. Graças a Deus, ele vem me dando muito certo. E agora eu me mudei pra São Paulo, né? Graças a esse negócio, me trouxe até aqui. Ó, você já contou bastante coisa, já do que tá acontecendo atualmente. Mas eu sempre gosto de um pouco mais a fundo. Quem era o Matheus antes? Lá no comecinho da jornada. Como que o Matheus começou? Conta pra gente. Então, Adriano, o Matheus, ele começou com muitas dúvidas, né? Eu era um cara normal, CLT, e eu nunca me identifiquei com a CLT. Eu nunca, sempre questionei muito por que que as pessoas trabalham com CLT. Por que que a gente tem esse formato? E tanta gente aceita esse formato, sabe? São, às vezes, oito horas do seu dia que você não tá construindo algo pra si. E eu sempre tive esse questionamento. Por que que eu não construo algo pra mim? Sabe? Por que que eu não pego essa energia que eu tô usando aqui no negócio de outra pessoa pra fazer algo pra mim? Porque, de qualquer maneira, eu até tirei um insight esses dias, eu tava refletindo que se eu não construir algo pra mim, eu construo algo pra alguém. Então, eu não tenho uma opção, né? Se eu não fizer algo meu, eu vou fazer algo pra alguém. É o que a maioria das pessoas fazem, né? Se elas não trabalharem algo pra elas, elas vão trabalhar pra construir algo de alguém. Então, eu sempre tive essa dúvida, só que eu fui criado pra ser um CLT. Minha família inteira de CLTs. Eu tenho alguns... Alguns membros da minha família que têm alguns pequenos negócios. Mas a minha mãe, em si, ela é concursada, né? Mas ela nunca me botou, graças a Deus, ela nunca me botou pressão, assim, pra fazer, pra ir pra uma faculdade, alguma coisa. Ela sempre me deixou meio livre. Então, eu nunca tive essa coisa de aprender, de saber o que é vender, comprar. Eu não sabia vender, eu não sabia como empreender, eu não sabia pra que caminho eu seguia. Então, essa dúvida, esses questionamentos, graças a Deus, me trouxeram pro empreendedorismo. E eu comecei dentro da casa do amigo meu, que abriu uma empresa de semi-joias. Esse amigo meu, na empresa de semi-joias dele, a gente conseguiu aprender bastante sobre venda, sobre marketing. Não sei se vocês conhecem aqui a Invictus Joias. Não conheço, não conheço. É do amigo meu, eu tinha sido demitido numa empresa, eu fiquei sem emprego. Caramba. E aí, ele abriu a empresa dele, eu sempre com esse questionamento, mas eu sempre trabalhei na CLT, porque eu nunca tive coragem. Por isso que eu entendo a galera que não tem coragem, às vezes, de abrir um próprio negócio ou de começar. E eu achava, até engraçado, Adriano, que eu achava que pra você abrir um negócio, você tinha que ter uma loja no centro, assim como todo mundo pensa. Tradicionalzão, né? Tradicional, né? Você abre uma loja no centro, com funcionários, você pega um caixa de 150 mil reais e abre o seu negócio ali. E, na verdade, eu aprendi com esse amigo meu, que ele começou dentro da casa dele vendendo semi-joias, que um negócio ali começa pequeno. Todos os grandes negócios que eu conheço, hoje, cada vez mais, por causa dos vídeos, todos os grandes negócios que eu conheço, eles começaram muito pequenos, sabe? Começa com... Esse meu amigo, inclusive, ele começou com um relógio de 800 reais, sabe? Então, graças a esse relógio que ele vendeu, ele foi abrindo, pegando mais dinheiro, fazendo mais caixa, comprando mais joias. Ele começou daí vendendo semi-joias, foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi contratando um amigo, dois, um pra vender, um pra o estoque. Quando veio, tava com 20 amigos e foi pro centro. Quando eu saí, a empresa já tava faturando meio milhão por mês. Uau! Que história incrível! É incrível! Então, assim, era um amigo meu que não tinha dinheiro pro Uber. E ele aprendeu justamente que esse seu foco aqui, que é trazer o negócio pro digital, ele começou no digital. O negócio dele começou como um e-commerce mesmo. Há cinco anos atrás, mais ou menos. Uma das perguntas que eu sempre faço, principalmente pras pessoas que eu tive a oportunidade de também entrevistar, talvez em formato de live, até aqui com o nosso episódio anterior, é se o ambiente, ele influencia demais nas suas... Ele tem realmente uma grande influência? Porque você é muito prematuro, você é muito jovem. Você acha? Eu acho que sim. Me parece que sim. Que massa. Tá bem conservado, se for mais velho do que parece. Tenho 25. Super jovem. Super jovem. Só que esse ponto de você ter tomado decisões, talvez até mais rápido do que a maioria das pessoas, tem algum motivo em especial? Que eu queria ser rico. Qual? Juro. Na verdade, o que eu queria mesmo não era ser rico. O que eu queria era ter um carro esportivo, o que eu queria era ter uma casa legal. E aí eu descobri que eu precisava ser rico. Não dá pra ser de outro jeito. Não tem como. Aí eu... Porque o meu sonho sempre foi, eu sempre olhava no Instagram, carro de luxo. Eu sempre olhava aquela vida e ficava, por que que eu não posso ter isso também? E esses questionamentos que foram me trazendo, assim, sabe? Me levando pro caminho que eu deveria ir. Então, quando eu defini que eu tinha que ser rico, aí eu defini o que que eu preciso fazer pra ser rico. Aí o que que me vem na mente? Eu sou um cara que vim de baixo, eu vim da quebrada. Quem é os caras da quebrada que mais tem condição? Quem é o cara que sempre troca de carro, que sempre tem uma casinha melhor que as dos demais? É o dono do mercadinho, é a mulher que tem um salão de beleza. Então, eu entendi. Eu preciso ir pro empreendedorismo. O empreendedorismo é o meu caminho. Porque eu não conheço ninguém, tem como, sim, mas é muito mais difícil. Mas eu não conheço, no meu redor aqui, no pouco do meu convívio, eu não conheço ninguém que tá na CLT ou que tem uma faculdade, alguma coisa, que tenha as coisas que eu quero ter. Então, eu entendi. Se tudo der errado, eu tenho uma casinha melhor e um carrinho melhor. Que legal. Então, foi isso, assim, que me trouxe, assim, que me empurrou pro empreendedorismo. Você lembra qual a idade, mais ou menos, você começou a pensar? Uns 12 anos de idade. 12 anos de idade? 12 anos de idade. O meu primeiro emprego foi com 13, numa oficina mecânica, que eu sempre adorei carro. Amo carro. Então, eu não me adaptei, não consegui estudar, não terminei nem a quinta série. Então, eu já fui logo pro trabalho mesmo, que foi o que sobrou pra mim, assim. E foi onde eu comecei a aprender a ter horário, a cumprir, a saber o que é hora extra. E como eu trabalhava com uma coisa que eu gostava, que eram carros, né? Eu comecei limpando o chão da oficina. E hoje eu sei, não sei se eu lembro ainda, mas eu sabia trocar freio, suspensão, né? Já com 14 anos. Então, ali eu fui aprendendo, assim, o que é trabalho, assim, sabe? Então, por isso que eu acho importante a gente começar o quanto mais cedo possível, né? Cara, ouvindo um pouco da sua história, já teve algumas partes, inclusive, que eu não conhecia. Acho que a gente não teve tempo de falar sobre isso. Mas eu imagino que, tanto pra mim também, que veio da periferia, quando você vive certo as coisas na sua vida, passa um filme na cabeça. Você fala, caramba, cheguei aqui, né? Que loucura tudo isso que tá acontecendo. E como você se sente, quando você olha um pouco da sua jornada até aqui? Claro que a gente vai falar mais alguns pontos dela, quero conhecer mais a sua história. Que legal. Mas como você se sente, olhando pra o que você já conquistou, com relação àquilo que você tinha e àquilo que você vivia? Talvez aquela vida padrão que poderia ter acontecido, caso você não pensasse diferente. Eu me sinto muito orgulhoso de mim mesmo. Que nem o doutor, eu fiz uma entrevista com o doutor José, e eu fiz uma pergunta parecida com ele. Que eu fiz assim, doutor, você que começou vendendo coisa lá na rua, e hoje você tem uma Lamborghini e uma Ferrari na garagem, e tem uma casa como essa, como que é pra você isso? Aí ele, normal. Ele falou assim, normal porque eu já tinha certeza de que eu me tornaria. Eu não tenho essa sagacidade que o doutor teve, de falar isso, sabe? Porque, na verdade, eu acredito que foi muito Deus que me guiou, que me direcionou pra onde eu deveria ir. Porque as chances de eu ter mudado de vida eram muito baixas. Eu vim num lugar onde a maioria dos meus amigos ou morreram, ou estão viciados em drogas, que é o que eu fiquei sabendo há pouco tempo atrás. Meus amigos de infância, sabe? Então, isso é mais normal do que parece. Muita gente, inclusive, deve estar se identificando com o que a gente está falando aqui, porque eu não tinha muitas perspectivas, assim, sabe? Então, com o caminho eu fui identificando que o mundo é definido pela sua coragem. A coragem de começar algo, a coragem de fazer. E eu achava que eram outros fatores, sabe? Então, o poder da inércia, que é o que eu falo, que é o poder da inércia. O poder de você começar algo, o poder de você dar início a alguma coisa, gera uma energia tão grande aquilo, aquilo desprende uma energia tão grande que você começa a ir pra lugares que você nem imaginava. Então, o poder da inércia, ele é muito forte. Isso é uma coisa que eu tenho muito gravado, assim, sabe? Você começa as coisas, aquilo vai gerando uma pequena energia, aquela pequena energia vai girando, vai girando, vai girando, vai girando, quando você está muito longe. Eu estou aqui, por exemplo. Uau! Cara, que incrível. Que incrível. Acredito muito nisso também. Que tudo começa no primeiro passo. Sim. E aí, é uma somatória desses pequenos passos que te faz se tornar uma anatomista e você está correndo e andando com gente que corre também na mesma velocidade que você. Você cria um ecossistema de pessoas que estão rumando ali em uma direção bem especial. Muito legal ouvir isso. Agora, me conta. Saiu do CLT, foi trabalhar com amigo, teve essa inspiração. Depois, como é que foi a sua jornada? Cara, minha jornada começou com outro questionamento. Porque eu achava que eu estava empreendendo já. Porque ali era um negócio muito primitivo. Não é primitivo, improvisado, digamos assim. Não tinha horário direito, não tinha CLT, não tinha carteira assinada. Eu comecei ganhando 600 reais, sabe? E eu achava que aquilo ali ia dar errado. Só que eu gostei tanto daquilo. Que eu fiquei, cara, que legal. Estou vendo o negócio crescendo. Um amigo meu fazendo a parada crescer. Como que a gente faz agora para ir para outro nível? Aí eu vi o negócio dele se profissionalizar. O negócio, pagar imposto, bonitinho. Tudo tinha nota fiscal. E aí foi para o centro. Toda aquela coisa de empresa. Virou uma empresa. E aí eu tinha 20 anos de idade. E na verdade eu estava com 19 para 20 ali. E eu já estava um tempo no negócio. E aí foi quando eu estava na mesa vendendo. Eu era vendedor. Ele fazia o anúncio pelo Facebook. As pessoas caíam no meu WhatsApp de venda. E eu convertia as vendas ali. Então eu já era muito bom naquilo que eu fazia. Eu comecei muito ruim. Eu fui aprendendo. E eu acabei ficando muito bom. O que eu defini na minha cabeça? O que eu pensei? E aí volto os questionamentos. O que eu pensei? Cara, daqui a pouco eu estou com 25 anos. Que é a idade que eu estou agora. Juro para você que eu falei isso. Daqui a pouco eu vou estar com 25 anos. Eu vou estar aqui ganhando quanto? 2 mil, 2.500 reais com comissão. E 5 anos você trabalhando para alguém passa muito rápido. Eu defini. E estava muito difícil. Porque a empresa estava ficando cada dia mais profissional. E eu estava exigindo mais da gente. Metas mais altas. Eu pensei, cara, se eu pegar essa energia e eu botar 5 anos em algo meu. Daqui 5 anos onde eu vou estar? Eu juro, por Deus, que eu pensei isso. Todas as pessoas que eu converso, eu trabalho muito no corporativo. E sempre na entrevista tem aquela pergunta, né? Como você se vê daqui a 5 anos? E essa é a pergunta que faz frio na barriga de todo mundo. Porque nunca se planejou ou se imaginou com relação a 5 anos. Tem aquela expectativa de ser melhor. Mas melhor como? Aí que está. Como vai ser melhor? O que você vai fazer para ser melhor? Eu acho que foi isso que te movimentou nesse momento? Cara, é assim. Se eu falar para você, Adriano, que eu tinha um método, um plano. E daqui a 5 anos eu ia estar onde eu cheguei. Mentira. Mas o que eu pensei? Se eu pegar essa energia, daqui a 5 anos onde eu vou estar? Pelo menos alguma coisa minha eu vou ter. Se eu quebrar, pelo menos eu aprendi. E aí eu não quebro de novo. Daqui a 5 anos, daqui a 10 anos eu vou estar em algum lugar. Eu pensei isso. Porque quando a gente vem de baixo, quando a gente vem da quebrada, a gente não tem muita perspectiva do que fazer, para onde ir. A gente não tem muito conhecimento. A gente não tem acesso a nada. Então foi isso que eu pensei. E aí eu estava vendo um vídeo na internet, vendo no Facebook. E aí foi onde eu descobri, vendo na rua. Através de um... Como é que é o nome? Stand-up. Juro. Eu estava vendo stand-up e o cara estava falando assim. Vocês acreditam que um mendigo ganha mais que eu? Ele falando assim na piada. E aí ele... Vamos pensar comigo aqui. Quanto tempo tem uma hora? 60 minutos. Quantos minutos tem uma sinaleira? Em média um minuto, um minuto e meio. Se o mendigo ganhar um real por sinal, ele está ganhando 60 reais por hora. Duas horas ele está ganhando 120 reais. E ele fez mais um cálculo lá que ele disse que o mendigo estava ganhando assim, trabalhando 4, 5 horas por dia, 5 mil reais. Aí ele finalizou a piada. Ele está ganhando mais que eu. Eu vou virar morador de rua. Aí eu... Ah, entendi. Porque eu precisava. Quando eu decidi que eu ia sair daquele negócio do meu amigo, e foi uma bênção para mim, me ensinou muita coisa. Só que tem uma hora que você tem que tomar o rumo da sua vida e ver o que você vai fazer. Eu ajudei até aquele momento a ele crescer. Só que eu cresci junto, porque eu aprendi. Eu vi tudo o que ele fez ali naquele negócio. Eu vi todos os erros. E deu muito erro. Inclusive, a gente pode falar sobre isso depois, sobre os erros. Que muita gente acha que as coisas começam do nada, sem erro. Que é o que eu costumo falar. Que a galera acha que o empreendedorismo, ele é um plano de carreira. Que é que nem uma empresa. Você faz uma faculdade, você chega no horário todo dia, você faz uma média com o chefe, aí você faz uma pós, aí você aumenta o seu cargo e você está ganhando 10 mil. O empreendedorismo, ela não é essa linear. Nem de longe. Ele não é tão previsível. Não que a CLT seja fácil. Não é fácil. Você chegar em cargos mais altos dentro da CLT. Só que o empreendedorismo, ele é completamente diferente. Hoje, você fatura 5 mil, você pode passar uma semana também sem faturar nada. Entendeu? Então, você tem que estar pronto para esses altos e baixos, assim, sabe? Então, eu decidi que eu precisava fazer algo rápido, porque eu já morava sozinho. E eu não achei, na época, eu não lembro até a palavra que eu usei, que eu acho que até não foi para você, acho que foi para a mulher do doutor José que eu falei, que eu não senti no meu coração de entrar no mesmo ramo. Porque eu dominava aquele mercado já, da semi-joias. Eu sabia vender, eu sabia que era o público, eu sabia os fornecedores. Eu poderia ter virado um concorrente do meu amigo. E eu ganharia muito dinheiro. E eu não senti no meu coração de fazer isso. Eu senti que eu deveria fazer outra coisa, só que eu não sabia o que. E aí foi onde entrou as balas no sinal. Você foi vendendo bala no sinal? É. Que foi onde eu pensei, assim, cara, o que eu posso fazer para ganhar pelo menos uns 3 mil reais, assim, por mês, uns 3.500 reais para conseguir pagar meu aluguel, conseguir pagar a minha vida, assim, e começar a juntar uma grana para abrir alguma coisa... Você já morava sozinho nessa época? Já morava sozinho nessa época. Você saiu da casa dos seus pais com quantos anos? Eu saí com 18 para 19, eu acho. Você saiu porque você queria ter só liberdade, só vida. Na verdade foi... Vamos falar a verdade aqui, tá? A minha mãe que saiu da casa... Sério? Que eu morava com uma menina nessa época, e aí a gente estava morando, eu e a menina, eu já estava ajudando no aluguel, e minha mãe disse, ó, a casa é maior para vocês, eu vou arrumar um lugar menor para mim, porque é só para mim, e vocês fiquem aqui. Aí ela saiu. Caramba! E aí foi um momento, eu meio que me obriguei a morar sozinho, mas foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, eu garanto para você. Aí eu me separei dessa menina, e aí eu fui morar sozinho. E aí eu procurei lá na internet, com melhores formas de vender no sinal, melhores formas de vender coisa na rua. Aí eu comecei, não comecei direto na sinaleira, eu comecei vendendo fruta, de porta em porta, eu pegava um potinho assim com frutas, depois vende brigadeiro, e até um insight para você vender, o que eu entendi no empreendedorismo? Que você contratar pessoas para fazer coisas para você, é muito melhor do que você fazer. Então, o tempo... Visão de escala, né? Isso, a questão da escala. Então, eu não fazia o meu brigadeiro. Eu encontrei uma doceira que fazia um brigadeiro num valor legal, e aí o tempo que eu levaria para fazer o brigadeiro, que leva muito tempo, eu vendia. Então, eu comprava o brigadeiro pronto, só vendia, depois repunha o estoque. E aí foi onde eu comecei a ir na sinaleira, porque veio a pandemia e acabou com o meu negócio. Caramba! Eu já estava vendendo vários doces, já usei as vendas certinho. Eu ia nos negócios, tipo aqui, eu vinha aqui, já vendia para a galera certa, não levava muito mais tempo. Aí veio a pandemia e acabou com isso. E aí eu tive que me reinventar, e aí foi onde eu, cara, agora eu vou ter que vender no sinal. E aí eu calculei quanto que eu precisava, quantas balas eu precisava, e eu comecei, que é uma coisa que... Eu até dou uma dica, principalmente para os jovens. Eles não sabem como começar as coisas. Você começa as coisas pequeno, pequeno. Quando eu fui vender bala no sinal, eu não comecei com 200 reais de estoque, eu peguei 50 reais. Eu comprei 60 balas, fiz 60 pacotes e disse, eu vou vender 60 pacotes, eu vou testar. Vendeu em menos de uma hora. Aí eu, está testado, agora vamos para o fight mesmo, vamos ver como é que é. E aí foi onde eu comecei, me mudei para uma casinha melhor, e tudo com a bala, tudo com o negócio na... com as balas no sinal. Cara, a primeira coisa que eu preciso comentar. Antes de mais nada, parabéns por essa história incrível. O seu brilho no olhar, todas as vezes que você fala sobre isso, faz entender o porquê que o resultado está acontecendo. Sim. Então isso é uma característica que eu vejo em quem realmente vive na pele a própria história e quem vai te provar de muito mais sucesso ainda. Então parabéns por isso, eu estou feliz em ver você contando essa história, eu estou ansioso para conhecer os próximos capítulos. Acho que o pessoal de casa aí também deve estar muito ansioso para conhecer mais ainda sobre a sua história. Bom, negócio de bala, o MVP das balas deu certo. Deu certo, já testei, já validei. E agora, Matheus? Agora o que acontece, né? Eu fiquei num impasse. Porque eu comecei a ver, tipo assim, como eu já tinha vindo de um negócio do meu amigo, eu já tinha visto o que era ganhar, fazer 10 mil reais num dia. Lógico que eu não fazia isso, não é, Leandro? Senão eu estava lá. Você estava melhor que o mendigo do stand-up lá, né? Estava melhor que ele já. 10 mil por dia, eu estava até hoje lá vendendo um... Me chama que eu vou também. E aí eu já tinha visto, já tinha quebrado essa crença, porque qual o nosso maior problema quando a gente vem da CLT? A gente está acostumado a trabalhar o mês inteiro e receber só aquela quantia no final do mês. A gente não está acostumado a todo dia ganhar dinheiro ou ver, sei lá, uma quantia relevante na conta, né? Então, quando eu via entrando mil, dois mil, três mil por dia só das minhas vendas e um dia ia vender 20 mil, aquilo ali quebrou uma crença para mim, sabe? Que tipo, cara, dá para fazer mais, sabe? E é o que acontece com todo mundo que eu vejo que entra no empreendedorismo, eles começam a vender e eles ficam apavorados. Nossa, eu trabalhava na CLT, e comecei a fazer o Uber e eu estou ganhando 400 reais num dia, sabe? Porque o empreendedorismo, ele é assim, ele te traz mais escala, né? E aí, qual que era a pergunta mesmo que eu... Depois que deu certo o processo das balas, e agora, né? Eu entrei numa incógnita, na verdade, porque eu não sabia se eu queria abrir um negócio digital ou se eu queria... Porque eu vim do Sul, eu vim de Porto Alegre, né? Eu não sabia se eu queria abrir um negócio digital ou se eu queria viajar o Brasil. E aí eu era muito fã do Jesse, o Churastei Churagô, que infelizmente faleceu. Faleceu. E aí a minha ideia começou a ser, cara, vou comprar uma Rural Willys, não sei se você conhece esse carro. Conheço. Vou comprar uma Rural Willys, vou montar ela, vou juntar 35 mil aqui com as balas do sinal e vou viajar o Brasil com o meu cachorro. Porque naquela época, eu nunca tinha saído do Rio Grande do Sul. O lugar mais longe que eu tinha ido era pra Santa Catarina. Então eu tinha muito essa vontade de viajar. E aí, nesse meio tempo, eu conheci minha mulher, a Mari. Eu fazia já uns videozinhos mostrando que eu comia de graça no McDonald's, no Subway, que eu não sei se você sabe, quando você pega ali trocados ali, como eu pegava muito dinheiro trocado, às vezes 200, 300 reais trocado por dia, eu ia no Mac, eles me davam 4, 5 lanchas. A cada 50 reais de dinheiro trocado, eles te dão um lanche. Uau! Anota essa dica aí, viu? Anota essa dica de levar os trocados no McDonald's. Eu comia de graça todo dia. Que legal. E aí eu começava a fazer uns videozinhos, assim, sabe? Eu tinha, na época, 2 mil seguidores. Isso no Instagram. Isso no Instagram. E aí um vídeo meu deu uma viralizadinha, assim, muito pequena. Tipo, 20 mil, só que pra minha cidade, lá onde eu morava, já tinha tido um alcance, assim, relevante. E aí alguém que a minha mulher conhecia, compartilhou, ela me conheceu, ela achou interessante a minha história também. E aí ela me chamou, tipo, despertenciosamente, eu dei uma ideia, né? A gente se conheceu no outro dia, a gente ficou, e ela tinha um negócio digital de análise cromática. e aí foi onde a gente começou a se ajudar. Então eu comecei a dar dicas pra elas. Como eu já tinha essa experiência minha no digital, que eu vi o amigo meu, olha como é importante, olha como é chave que eu vou falar pra você aqui, André. Às vezes, a vida vai te dar pequenas oportunidades. As pessoas acham que a vida delas vai mudar quando grandes coisas acontecerem. Grandes oportunidades. Quando o Adriano me chamar aqui, minha vida vai começar a mudar. Não. A vida vai te dar pequenas oportunidades. Lá, quando eu comecei ganhando 600 reais, eu poderia ter arrumado outro emprego, que eu ganhasse um pouco mais. Só que eu não ia ter aprendido tudo o que eu aprendi. E graças ao conhecimento lá daquele negócio que o meu amigo William abriu, eu consegui ajudar a Mari a faturar mais com as dicas. E eu já nem era sócio dela. Eu fui dando dicas, ah, eu vi o William fazendo isso aqui, faz isso aqui. Use essa estratégia, faz assim, faz assado. E aí ela foi usando e foi aumentando o faturamento dela, ela me chamou pra ser sócio dela. Eu sempre, ao ouvir histórias como a sua, a gente vai fazendo pequenos links e obviamente você fez vários links ao longo da sua história. Sim. Como começou lá atrás, aquela dúvida, eu preciso empreender, apareceu algo que você supostamente já estava empreendendo, já tinha entendido como funcionava o modelo de negócio e a escala de modelo de negócio. Depois veio o seu momento de empreender lá no semáforo, porque você assistiu um vídeo no Facebook, foi um sinal ali pra você. E aí você na dúvida, faço o negócio digital, não faço. Começou a postar os seus vídeos na internet, conheceu uma pessoa do digital e aí começou uma nova fase da sua história. Exatamente diferente. Tem um livro que eu sempre cito, ele que é o Flávio Augusto, que ele conta sobre os pontos de inflexão, quando uma linha reta vira uma curva, ascendente ou descendente. Falei isso até no nosso primeiro episódio. Quando você olha pra trás, os pontos de inflexão da sua vida, por que você acha que a sorte te sorriu? Eu vou dizer sorte, tá? Eu sei que muita gente não acredita em sorte, eu também, de certa forma, não acredito diretamente em sorte, mas eu acredito que você precisa estar em movimento para que algo bom te aconteça. Na sua visão, por que a sorte te encontrou tantas vezes? Porque volta aquele lance que eu falei da inércia. A energia que quando você gera, quando você sai da inércia, o poder da inércia não é estar nela, é começar, é sair dela. Quando você começa algo, aquilo gera uma energia e essa energia, ela vai crescendo e ela vai enviando como se fosse um sinal, como se fosse um navio enviando sinal para a base. Não sei se você entende, não sei se eu fui claro. Sim, sim. É como se um navio estivesse enviando sinal e a base captasse aquele sinal. Então aquilo vai gerando uma energia e é isso que eu entendi até hoje. Tudo que eu quiser começar na minha vida está entre a inércia e a energia. Se eu quiser começar algo na minha vida, é só, se você quiser começar algo na sua vida, sai da inércia, começa, que a energia vai começando a crescer e as coisas vão começando a acontecer. Eu não sei como, Adriano, isso acontece. Eu não sei por que isso acontece. Mas quando você põe o pé, quando você se joga para aquilo que você quer fazer, as coisas acontecem. É impressionante. Uma pessoa, eu conheço gente que começou, vou abrir uma lojinha para vender uns bolinhos. Cara, surge uma pessoa que vai dar a batedeira, aí a pessoa está precisando de alguma coisa, um forno, alguém doa o forno, tem um forno velho aqui, quer? É impressionante. Sabe? O ecossistema começa a acontecer. Por quê? Porque a pessoa saiu da inércia. Então eu acredito que é isso. Eu acredito também muito na lei da atração. Eu sempre mentalizei muito as coisas e a vida é a energia. Nós somos a energia. E quando a gente exala a energia certa, a energia que a gente está emanando encontra a gente. Até tem um vídeo que eu vi na internet, uma reflexão que eu vi uma vez, muito interessante, que eles botaram, era um... Como é que era o nome? De acrílico, assim, um balde, um aquário. Pegaram um aquário e aí a mulher fez assim, olha só que interessante. Ela jogou a onda dentro do acrílico e a mesma energia que ela jogou, que a onda foi até a borda do acrílico, até a parede, voltou. Então, tudo que você emana para o universo volta na mesma intensidade para você. Uau! Então, se você emana que você quer alguma coisa e você começa aquilo, você gera aquela... Você começa a movimentar aquilo, as coisas começam a te encontrar. Assim como a gente se encontrou, assim como eu encontrei muitas pessoas, assim como muitas pessoas que eu fui encontrando pelo caminho foram me elevando o nível, assim, sabe? Mas está sempre em função da energia que você colocou inicialmente, só está voltando agora. Exato. E tudo isso fruto daquela energia lá atrás quando eu pedi demissão e comecei um negócio pequenininho na sinaleira. Tudo isso é fruto dessa energia. Então, o poder da inércia é muito grande, sabe? É muito grande. É que nem a Bíblia fala, né? Que a gente é uma semente. Tudo é uma semente. Deus te dá uma semente todo dia. Onde você vai plantar ela? E a semente, ela é desse tamaninho. Só que ela tem o potencial de crescer. Inclusive, é exatamente esse. A natureza, ela nos traz muitos insights para a vida, né? Sim. Você não planta uma árvore gigantesca. Você planta uma pequena semente, ela se torna, depois de um bom tempo, uma árvore gigantesca que inclusive gera frutos, dependendo da árvore. Sim. E nesses frutos existem novas sementes. Você pode plantar essas sementes em outros lugares e quando você vê, você tem um ecossistema daquilo ali, né? Que incrível. Bom, qual que é o nome da sua esposa? É Mariana Haugust. Mariana Haugust. Acertei o nome, né? Sim, sim, sim. Então, beleza. É um nome difícil. É um nome chique, é um nome elegante, né? É um nome diferente. Como é que foi esse conhecimento da Mariana? Como você conheceu a Mariana e a partir disso, quais foram as mudanças que existiram? Ah, foi cumprindo a minha vida de 8 a 80. Assim, sabe? Eu tinha ali um negócio que eu fazia 3, 4 mil por mês na sinaleira, pagava meu aluguel e, né? Fazia aquelas... Aquela vida ali do corre, né? Que a gente fala. E aí eu já peguei um negócio que já fazia 10, 15 mil por mês, né? Hoje, né? Pra muita gente pode parecer pouco, mas pra estrutura que ela tinha, conhecimento que ela tinha, era muito. Eu acredito que era muito, né? Então, quando a gente se conheceu, foi através desse vídeo que alguém, algum amigo dela compartilhou, ela me conheceu e é isso que eu falo, que a vida vai te dar pequenas oportunidades. Entendeu? Às vezes você tem um Instagram de 600 seguidores e você não valoriza isso, só que através desse Instagram alguém vai te conhecer, uma hora alguém vai te conhecer se você começar a fazer seu conteúdo ali, uma hora as coisas acontecem. Então, quando eu conheci ela, ela me conheceu, a gente se deu match na hora, nosso pensamento, o que a gente queria pra vida e tudo mais. E esses ensinamentos que eu fui passando pra ela do conhecimento que eu tive da loja do meu amigo, online, foi aumentando o faturamento dela até o ponto que dobrou o faturamento. E ela falou assim, quanto você tá ganhando aqui na Sinaleira? Eu, olha, eu tô fazendo 3, 4 mil por mês aqui. Você acha que você consegue trazer isso pro negócio? Porque assim, você com as dicas que você já me deu, eu já praticamente dobrei meu faturamento. Você acha que você consegue trazer mais que isso? Eu, com certeza. Então, vamos virar sócio. A gente virou sócio, eu comecei a ajudar, me joguei dentro do negócio dela e foi onde a gente mudou de vida. E como a gente melhorou o nosso patamar financeiro, eu me mudei, eu era de Porto Alegre, agora eu tô morando aqui em São Paulo. Eu fui pra um bairro que era como aqui em São Paulo, Itaim Bibi, lá no Moinhos de Vento. E lá no Moinhos de Vento, olha como é louco, lá no Moinhos de Vento tem um monte, passa um monte de carrão, um monte de Ferrari, que é um bairro nobre, tem bastante restaurante, a galera vai lá no restaurante e tudo mais. E aí eu comecei a filmar os carros nos meus stores. E aí, tipo assim, olha galera, eu tinha 2.500 seguidores ainda naquela época, não era nem um pouco relevante. E aí eu olhei, olha galera, que legal, olha só esse carro, nossa, tem uma Ferrari parada aqui. E a galera começou a me mandar a ideia da gringa do Qual Sua Profissão, que ele começou lá nos Estados Unidos. E aí, olha como é doido, né? E aí mandaram esse vídeo pra mim, começaram, faz esse vídeo, faz esse vídeo, faz esse vídeo. Eu disse, cara, vamos fazer esse vídeo então. Aí eu fiz no meu stories a primeira vez, deu bom, deu tipo, eu tinha 2.500 seguidores, deu 1.200 views no meu stories, deu 600 compartilhamento. E eu fiz meio que escondido assim, sabe? Eu não fiz, chegando que nem eu chego hoje. E aí, deu bom. Aí eu já trabalhava com internet, eu já sabia editar vídeo, eu já sabia, né? Fazer tudo isso. Aí eu, vou fazer um pro feed. Aí eu fiz o primeiro pro feed, era uma sequência, não era que nem hoje, que é um de cada vez, era uma sequência. Eu fiz daí pro feed bater um milhão em uma semana e aí não parei até hoje. É. Então você vê, como a vida vai te dando poucas oportunidades, pequenas oportunidades, eu não comecei, o que aconteceu na minha vida não foi depois que eu fui pro Moins, depois que, foi lá atrás, volto a dizer, quando eu comecei o negócio, quando eu comecei a sair da inércia. Eu acho que é importante também reforçar que essa visão aguçada por querer fazer as coisas, tem gente que mora há anos em lugares onde tem carros assim, onde tem, ele tem acesso a isso, mas ele nunca se prostrou a pensar em absolutamente nada. Como utilizar aquilo, de certa forma, a seu favor? Adriano, as pessoas têm medo dos ricos. As pessoas têm medo da riqueza. Uma coisa que eu aprendi na minha vida, e eu aprendi, eu gosto muito de ler provérbios, é que tem bênção sobrando aí. As pessoas têm medo. Elas acham que o rico, elas têm crenças que são colocadas propositalmente na cabeça das pessoas, que o rico é mal, que o rico é ruim, que o rico é arrogante. E elas têm medo, elas não gostam. Só que, na verdade, aquela energia, quando você se conecta a ela, a sua vida começa a transformar. Sabe? Então, eu vejo, eu conheço muita gente que poderia estar no meu lugar, poderia ter feito o que eu fiz, mas não aproveitou. Sabe? Por medo. A maioria das pessoas tem medo. e elas têm um receio. Por isso que eu acho que os vídeos dão tão certo. Porque as pessoas acham que os ricos são mal e elas olham no vídeo, nossa, não é tão mal assim o cara da Ferrari. Esse cara te falou com você? Como assim ele falou com você, né? É, o cara tá pra dar um rolê, entendeu? Então, eu acho que é isso que acontece, sabe? Nós estivemos juntos num evento, há poucas semanas atrás, não sei se duas semanas. É, foi por aí. Tinha carro de nove milhões de reais naquele evento. E aí, uma das coisas que a gente comentou, não sei se foi diretamente com você, mas é que depois que você está nesse lugar, que você percebe que todo mundo é normal. Todo mundo tem desafios, todo mundo tem dificuldades e que às vezes você é tão interessante quanto qualquer outra pessoa que esteja lá. Você só talvez não tenha se posicionado, você só não falou, você só não mostrou que você era interessante, né? Sim. E é o que você vem fazendo. É. É, então, foi mais ou menos assim, sabe? Que tudo foi começando. Hoje, os vídeos, eles não são o meu foco principal. Sempre usando esses vídeos como network para melhorar o meu negócio, que é o negócio da análise cromática. Então, eu acho que foi através desses vídeos que eu comecei a entender mais, a pegar mais conhecimento, as mentorias que eu ganhei de graça dos... no offline, né? Dos proprietários ajudaram muito a minha vida e me trouxeram para São Paulo. Eu nunca imaginei que eu ia vir morar aqui em São Paulo, sabe? Porque a minha família toda está lá no Rio Grande do Sul, minha família toda está morando lá em Porto Alegre. Então, eu abandonei todo mundo para vir para cá para conquistar algo maior, sabe? Eu quero ser realmente, eu me vejo realmente como alguém que vai ter aquele carro, que vai ter aquela casa, que vai ter aquele estilo de vida. Porque, como eu falei, eu não decidi ficar rico pelo dinheiro. Eu decidi ficar rico porque eu entendi que meu estilo de vida era muito caro. Meu sonho de estilo de vida era muito caro. E aí, hoje, eu já conquistei bastante coisa que eu tinha na mente, assim. Hoje, eu como onde eu quero, na hora que eu quero, eu moro num lugar legal, sabe? Eu ainda não conquistei o carro porque meu foco é o caixa da empresa. Isso também a gente pode falar aqui. Muito bom. Pode falar, inclusive. Porque, inclusive, no dia que nós nos conhecemos, eu tive a oportunidade de levar o Matheus até em casa e a gente foi conversando e você falou sobre isso. Sim. Cara, eu não sei se eu compro um carro ou se eu tenho foco. O meu foco, na verdade, são outras prioridades. Eu vi isso de um rapaz de 25 anos que teve acesso a esse mundo tão encantador. E eu nunca tive um carro, tá? Até hoje. Uau. Porque eu tenho muito certeza do que eu quero na minha vida. E a maioria das pessoas, elas não têm certeza de verdade do que elas querem. E quando elas se veem no meio do caminho com várias oportunidades, ali que você mostra realmente o que você quer da sua vida. Sabe? Porque você vai ter oportunidade. se o seu sonho é ter um casamento, você vai ter oportunidade de trair sua esposa. E é naquele momento que você vai definir se você realmente quer uma família, se você realmente quer um casamento. No momento que você decide que você quer ser rico, você vai ter um momento que você vai poder desfocar daquilo. Sabe? Que você vai querer comprar um carro, que você vai querer fazer uma coisa que não é o momento de fazer. Como é que eu posso dizer? É um passo precipitado do que deveria realmente você deveria fazer. E é nesses momentos que a vida mostra para você o que você realmente quer. Que é os momentos que ele te dá a escolha de fazer, seguir pelo caminho ainda que você quer ir ou de fazer uma coisa diferente. E é nesse momento que você vai mostrar para a vida, para Deus ou para o universo, seja lá o que você acredita, o que você realmente quer da sua vida. Hoje eu poderia estar ostentando de carro aí. Assim como eu conheço muitos que mudaram um pouco de patamar financeiro, o primeiro cem mil reais que viu na frente torrou no carro. Sabe? E hoje vive a vida em função de pagar o carro. eu não quero isso para mim. Eu quero que o carro seja uma das coisas que eu tenho. Eu acredito na vida próspera, eu acredito na prosperidade. Lá atrás, quando eu defini o que eu queria para mim, eu li um texto, não lembro aonde que eu vi, que falava sobre prosperidade. Você sabe o que é prosperidade, Adriano? Não, eu quero... Prosperidade é você ter sucesso em todas as áreas. O que é escassez? Ou eu sou rico ou eu tenho um casamento feliz. Ou eu sou rico ou eu sou uma pessoa boa. ou eu tenho um carro legal ou eu sou humilde. Isso é escassez. A abundância é... Eu posso ter um carro legal e ser humilde. Eu posso ser rico e ser um cara bom e ter um casamento bom. Eu posso ter um casamento bom e também ser rico. Isso é abundância. Eu vejo uma vida abundante. Eu quero ter uma casa legal, eu quero comer coisa boa, eu quero ter um casamento feliz, como eu tenho hoje. E também quero ter um carro legal. Só que para tudo na vida existe um degrau. E isso foram coisas que eu também aprendi e me manteram cada vez mais no foco conversando com esses proprietários. Olha, eu espero que você aí em casa esteja com papel e caneta anotando tudo isso aqui porque eu estou impressionado, eu estou impressionado com a qualidade desse material que a gente tem hoje, desse episódio que a gente tem hoje. Eu sei que você vai inspirar muita gente e talvez pessoas que nem conheçam a sua história começaram a te seguir no Instagram agora e estão tendo acesso a você agora. Eu tenho certeza que essas pessoas vão ficar tão impressionadas quanto eu. E de verdade, esses insights que você trouxe aqui, eles devem ficar marcados, registrados nas memórias das pessoas porque é muito fácil você desviar teu foco. Muito. É por isso, inclusive, o nome do nosso programa Negócios em Foco porque é para você focar realmente no seu negócio e naquilo que pode proporcionar para você uma vida melhor expandir. E seja o seu negócio digital ou tradicional, não importa. Desde que você tenha foco em energia, ele vai ser abundante. Sim. Depois de tantos qual sua profissão, qual sua profissão e perguntando para esses empresários qual é a profissão deles e o que eles fizeram para chegar lá. Como que você hoje vê esse trabalho que você faz? Eu imagino que já é muito mais do que um vídeo, né? Sim. Cara, esses vídeos eu vejo como network para mim hoje. Eu não vejo, eu não me vejo assim como sendo até porque tem outros influenciadores que fazem o mesmo conteúdo, mas eu não me vejo assim como trazendo isso como eu sou isso. Sabe? Eu sou o cara que faz os vídeos dos carros. Porque a qualquer momento você pode mudar. A qualquer momento eu posso querer fazer outra coisa da minha vida, mudar meu conteúdo. Entendeu? Então eu trago esses vídeos hoje por motivação. Porque na época que eu comecei a ver vídeos é aquilo que a gente fala que é o poder da inércia. Eu não comecei nasce na leira. Eu comecei lá com 12 anos de idade, 15 anos de idade, eu via vídeos, eu procurava no YouTube como ficar rico. Aí eu via vídeos de pessoas que já eram ricas e falavam sobre riqueza. Eu lia livros, de Mente Milionária, acho que eu li esse livro umas 500 vezes. Sabe? Então, eu não sou isso. Sabe? Eu não sou o cara que grava os vídeos dos carros. Eu sou o cara que hoje traz conhecimento. E esse conhecimento hoje é os vídeos e amanhã pode ser outro tipo de conteúdo. Entendeu? Amanhã a minha vida pode mudar completamente e as coisas elas perdem a graça querendo ou não com o tempo. Eu tenho essa noção, sabe Adriana? Qualquer trend, qualquer coisa que hoje dá muito certo um dia vai cair. Sabe? E quando você se vê daquela forma, se vê naquilo, você não consegue inovar, você não consegue ir para outros caminhos. Sabe? Então, eu me vejo assim, isso até mesmo é um site que eu tenho que muitos empresários entram em depressão justamente por isso. Porque eles não se veem como uma pessoa que cria coisas. Eles se veem como um empresário. Eu sou o empreendedor. Eu sou o cara que criou uma empresa mega gigante e eu não posso sair daqui. Porque se eu vender essa empresa ou se eu largar isso aqui, eu vou deixar de ser quem eu sou. E na verdade, você não é a sua empresa. Você não é os seus vídeos. Você não é o que você faz. Sabe? Então, essas coisas que eu penso bastante, assim, sabe? Eu sou um cara que hoje eu trago conhecimento para as pessoas, eu trago a energia boa, eu trago motivação porque é muito difícil. Que nem eu falei para você, é muito difícil se manter no foco. Eu já pensei que saí do foco várias vezes. Então, esses vídeos eles ajudam as pessoas. E amanhã pode ser outro tipo de vídeo. Amanhã eu posso nunca mais gravar. Amanhã eu posso estar muito rico e não vou mais gravar. Sabe? Então, eu me vejo assim, sabe? Eu não me vejo com o que eu faço. porque quando a pessoa se vê com o que ela faz, existe um... Eu reflito muito sobre a vida e sobre a morte. Sabe? Às vezes você poderia fazer mais coisas, às vezes você poderia ir para caminhos maiores e você se prendeu àquilo porque você não se vê diferente daquilo. Conheço tantos empreendedores, Adriana. Tanta gente que é muito rica, que a única coisa que poderia estar fazendo da vida, o cara já tem 60 anos de idade, era curtir a família, viajar, sabe? Pegar todo aquele trabalho, beleza, cara. Você já fez o que você tinha que fazer. Agora pega essa energia que você gerou a vida inteira, vai curtir a sua vida, vai viajar, vai curtir o filho, vai ver o neto crescer. Não, os caras ficam lá porque eles não conseguem, não, como a gente fala, não conseguem não ter aquela babação. Você é um empreendedor incrível, você é uma pessoa incrível. Eu não sei nem porque eu entrei nesse rumo, mas é uma coisa que eu reflito bastante, sabe? Se eu tiver que largar o que eu faço do dia para a noite para seguir uma coisa que eu quero, eu faço. Eu acho que esse é o ponto da confusão que as pessoas fazem com o trabalho versus identidade. A minha identidade é o meu trabalho. Isso é a identidade. Pelo contrário, o seu trabalho ele é parte, parte de um todo. E aí a sua identidade está com relação ao seu espírito, está com relação à sua família, está com relação ao seu trabalho, está com relação à forma como você lida com as pessoas. Quem você é quando não tem ninguém. Isso é a sua identidade. E aí a pessoa só se vê como sendo alguém ou fazendo algo quando ela tem aquele trabalho. Isso sobe para a cabeça, tá? Eu conheço muita gente que cresceu, principalmente nas mídias. Hoje a mídia, todo mundo quer ser famoso, né? Todo mundo quer ganhar like. Então, tipo, hoje tem gente que tira foto comigo. Hoje, às vezes, eu vou num encontro, vem cinco, seis pessoas tirar foto e tudo mais e isso não mexe comigo. O Instagram, ele não mexe comigo. A fama não mexe comigo. Hoje eu não sou famoso. Eu sou conhecido. Uma galera ali, uma pouca parte do meu nicho me conhece. Mas tem gente que até esse pouco aí é aquilo que eu falo. A vida vai te dar essas oportunidades para ver, primeiro, se você agarra elas e, primeiro, qual vai ser a sua reação diante delas. Se você se perde com pouco, você nunca vai ter muito mais. Então, eu me vejo muito maior do que eu sou hoje, claro. Eu já me vejo, tipo, assim, como uma pessoa de extrema relevância. É isso que eu busco hoje, relevância. Sabe aquelas pessoas que falam e saem no wall? Eu me vejo assim. Na Forbes. Na Forbes. Na Forbes. Matheus Freitas fala sobre, sabe? Uma pessoa relevante. Eu busco isso. Forbes Under 30, Under 30, né? Isso. Forbes Under 30 vai ter o Matheus lá, capa da Forbes Brasil, como influenciador antes dos 30. Uma grande influência, personalidade antes dos 30. Marca esse nome aí. Bom, tem uma pergunta que eu queria te fazer desde o comecinho do nosso episódio. Tem muitos empreendedores que têm dificuldade com o digital. Não sabem como entrar no digital exatamente por conta disso. Porque eu entro numa trend viral e depois eu deixo de fazer sucesso. O que eu faço para entrar no digital? Como que eu faço para entrar? Copia alguém. É assim? Copia alguém. Tem um conselho que eu recebi, que eu recebi não, mas que eu aprendi uma vez com um cara chamado Jorge Paulo Leman. Que é só o cara que era considerado mais rico do Brasil, dono da Ambev, dono do... que cuida do Burger King aqui no Brasil e ele fala o seguinte. Criar é uma das coisas mais caras e que demandam mais tempo hoje na vida. Quando você copia algo, você já pega aquilo validado. Ele falando isso. Você já pega aquilo validado e você não gasta dinheiro e não gasta mais o seu tempo. Então, o que eu fiz? O meu conteúdo, ele é um conteúdo gringo. Nasceu nos Estados Unidos. Eu peguei o formato e fiz do meu jeito. Então, muita gente quebra a cabeça hoje porque eles querem ser criadores. Eles querem ter o título de criar. Você sabe quem criou o formato podcast? Eu acho que tem um nome e eu não lembro muito bem agora. Você não sabe quem é essa pessoa. Mas você sabe me dizer quais são os três podcasts maiores do Brasil hoje? Podpa, Flow, Vilela. O Vilela. Sabe o que todos esses três têm em comum? Nenhum deles criou esse formato, mas eles são os maiores. Então, a chance de você criar algo e alguém vim te copiar e ficar maior do que você na sua criação, é muito grande. Então, isso faz a gente economizar tempo e se abrir para o caminho que a gente quer ir. Então, se você quer começar um negócio digital, quer trazer seu produto para o digital, quer trazer seu conhecimento para o digital, que as pessoas entendam, faz o seguinte, vamos supor que você quer fazer um conteúdo sobre finanças, você quer vender curso de finanças ou até mesmo treinamento sobre finanças. Pega os cinco maiores influenciadores de finanças, vê o que eles estão falando, qual o formato que eles estão fazendo. Eles estão fazendo vídeos em formato de podcast, eles ensinam a fazer vídeos dando dicas, o que você vai fazer? Um vídeo nesse formato dando dicas também, só que aí que está o segredo, fazendo do seu jeito, com as suas falas, com a sua personalidade e com a sua legenda, com o seu formato. Só que o formato que funciona já está aí, as coisas que funcionam já estão aí. As pessoas querem ser, elas acham que a vida delas vai mudar criando algo muito inovador que ninguém nunca pensou e não é assim que funciona. Tudo que funciona já está aí. Você não precisa ser o cara que inventou a roda. Usa a roda do jeito melhor. Lá ele. É, lá... Você falou sobre o Jorge Paulo Lema, tem que fazer a referência, né, sobre o Burger King. McDonald's abriu, para que o Burger King vai ficar fazendo pesquisa de outra praça melhor? Abriu do lado. Vai dar certo. Exatamente. Vai vender. Não sei se a galera sabe aqui, mas o McDonald's gasta milhões para saber aonde tem que abrir o negócio, aonde que o negócio tem que estar. O que o Burger King faz? Espera. Ele abre do lado. Ele só espera. Vai abrir o McDonald's aqui? Beleza. Eu vou pegar o terreiro do lado, então, e só espera. Vai funcionar. É exatamente isso. Então, esse ego de ser o criador de alguma coisa é o que mais faz as pessoas pararem, porque é muito difícil criar algo. E quando você cria, alguém vai te copiar, vai ficar maior que você. A chance é muito grande. Tem grande chance mesmo. Sabe? Então, eu peguei um formato que existia, fiz do meu jeito e deu certo. Então, se hoje eu fosse fazer qualquer outro conteúdo de qualquer outro nicho, eu pegaria os cinco maiores influenciadores, o que eles estão fazendo, modelava eles e faria do meu jeito daí. O mesmo conteúdo. Nós aqui modelamos vários talk shows. É que dentro da internet são poucos. Os que falam, na verdade, eu nem conheço outro talk show na internet. Mas esse formato aqui, ele já existe e dá certo há muito tempo. Sim. Então, é também uma modelagem, só que trazendo uma nova plataforma. Já está validado. Já está validado. as pessoas já gostam disso. O Uber veio e quantos mais vieram? Pop! Veio um monte de aplicativo. Então, você vai ter que lidar com a concorrência. Não tem o que fazer. E é muito mais fácil. Muito mais fácil. Queria te fazer mais uma pergunta sobre o seu negócio além do YouTube. Queria que você contasse um pouco sobre esse negócio para a gente. O negócio que você tem com a sua esposa. O meu negócio, ele é o seguinte. Ele é chamado de... Muitos chamam de análise cromática, outros chamam de coloração pessoal. O que acontece? Todo mundo tem uma cor que valoriza e desvaloriza o tom de pele. Porque cada pessoa tem um tom de pele diferente, sabe? Então, muita gente fica bem de preto, muita gente fica bem de rosa e muita gente não fica bem nessas cores. Não sei se você já viu algum amigo seu usar uma camisa ou um terno que nele fica legal e quando você botou em você essa cor não ficou e você não sabe por quê. Ou até mesmo quando a galera vai fazer um nevou, isso é muito comum no nevou, tem muita gente que fica muito bem com o cabelo branco do nevou e muita gente às vezes fica horrível. Parecendo o belo nos anos 90. Fica feio, sabe? Por quê? Porque cada pessoa tem um tom de pele e dependendo do seu tom de pele você tem cores que te valorizam e te desvalorizam. Qual que é o nosso nicho? O nosso nicho é um nicho feminino que a gente trabalha no ramo da beleza. E aí o nosso foco hoje já foi roupa, mas o nosso foco hoje é cabelo. Qual o cabelo ideal para cada mulher? Entendeu? Dentro da sua cartela qual o cabelo, qual o loiro mais te favorece? Tem gente que não pode ser loiro por completo, tem gente que tem que fazer um loiro iluminado, tem gente que tem que fazer mecha, tem gente que a gente não recomenda ser loiro, tem gente que a gente recomenda fazer um ruivo, porque dentro da pele daquela pessoa valoriza mais, deixa com cara de mais saudável, entendeu? Então eu acredito que muita gente aqui que tem mãe já teve a sua mãe indo no salão de beleza voltando e quando voltou do salão não se gostou, não gostou do cabelo que fez. Por quê? Porque a maioria do salão de beleza não fazem o cabelo de acordo com a cartela, eles fazem de acordo com o que fica bonito, fica profissional, o cabelo fica bonito, mas não fica favorecido, que é hoje o que as mulheres estão procurando mais, se sentirem mais valorizadas, se sentirem mais favorecidas, não gastar mais dinheiro com o salão e se sentirem feias, ou desvalorizadas. Eu acho que e é esse nicho que eu trabalho. Fala no Instagram para o pessoal começar a seguir. É mari.haugust mari.haugust Depois vai ficar na legenda desse vídeo aqui, para vocês seguirem lá no Instagram também, inclusive também as redes sociais do Matheus também estarão na legenda. Última pergunta para a gente finalizar esse episódio, está muito gostoso, mas eu quero, eu também estou gostando muito dessa nossa conversa, eu tenho certeza que ela vai inspirar muitas pessoas, mas toda vez que a gente fala sobre a história, ela tem um começo, um meio e uma perspectiva de futuro. Sim. Você disse, já que você enxerga que os trens são virais, em pouco tempo talvez ela caia, ela mude, negócios também precisam de reinvenção para continuar sobrevivendo. O que você enxerga para o futuro dos seus negócios? Seja ele em YouTube, Instagram, TikTok, ou até mesmo esse negócio que você tem com a sua esposa. O que você enxerga para o futuro? Cara, eu enxerga para o futuro eu ficar multimilionário com esse negócio, porque quando eu entrei lá, eu não entrei simplesmente porque isso dá dinheiro, eu entrei porque eu vi uma perspectiva lá na frente e tudo que eu vi lá atrás já começou a acontecer hoje, sabe? O faturamento que a gente tem hoje, o alcance que a gente está tendo hoje e a análise cromática, ela é um negócio que ele não é conhecido. Se você falar ali análise cromática ou coloração pessoal, a maioria das pessoas não conhece, entendeu? Então, isso mostra o quanto a gente tem para crescer, sabe? Então, a gente, eu não vou falar exatamente de todos os nossos planos, porque tem bastante gente olhando, tem bastante concorrente nosso de olho assim, sabe? Mas a gente tem planos de crescimento muito grande, e até por isso que a gente volta àquilo que a gente falou. Hoje, o meu foco é o caixa do negócio. O negócio tem que ter um caixa, sabe? E dentro desse caixa a gente vai começar os nossos projetos. Então, você primeiro alimenta aquilo que vai te dar dinheiro para depois comprar coisas que vão te tirar o dinheiro. O carro vai tirar dinheiro, casa vai tirar dinheiro, viagem vai tirar dinheiro. Lógico, tudo isso, de alguma forma, até mesmo o carro traz um branding, traz clientes, né? Só que primeiro você estrutura aquilo que você quer fazer, você deixa bem feito, e aí depois você começa a realizar os seus sonhos. Então, eu vejo isso. Hoje, o meu foco é fazer o... Eu não tenho problema de andar de Uber, eu não tenho problema de ir nos encontros ser o cara que fala de carro e não tem carro, entendeu? Porque eu tenho muita certeza de onde a gente quer ir, eu tenho muito foco, eu tenho um foco assim, ó, surreal, cara. Surreal mesmo. Caramba. Então, eu me vejo assim daqui um pouco tempo. Por isso que a gente veio para São Paulo muito grande, assim, sabe? Muito grande, alcançando um espaço que a maioria das pessoas no nosso nicho não enxergou e a gente já está caminhando e já viu alguns resultados, né? Que é o LTV, né? Que você falou. É o LTV. LTV, né? MVP. MVP. Você pega a testa, você vê se funciona, a gente viu pequenas coisas que funcionam, a gente, ó, vai dar certo. Então, a gente está caminhando para esse rumo aí. Uau, que incrível. Cara, eu queria muito te agradecer por essa grande oportunidade de ter conhecido a sua história. Se tem algo que a gente não perguntou, acho que a gente tem outras entrevistas com você. À medida que você vai batendo milhões e milhões, a gente vai comemorar os seus milhões aqui, tá? Batiu o segundo milhão, o terceiro milhão, a gente vai comemorar com uma entrevista nova aqui, contar um pouquinho dessa trajetória para a gente continuar ensinando as pessoas e educando as pessoas e mostrando para elas que existem possibilidades. Eu estou muito honrado de ter te conhecido, de poder te chamar de amigo e eu quero conservar essa amizade porque você é uma das pessoas diferentes que eu tive a chance de não só entrevistar, mas também de conhecer e eu tenho certeza que você tem um futuro brilhante. Obrigado, Adriano. Eu fico muito honrado pelo convite, muito obrigado. Parabéns pela estrutura, parabéns pelo sair da inércia, que é aquilo que a gente falou, você começar algo. Você não imaginou que daqui a pouco você está entrevistando... Eu sou uma das pessoas pessoas de relevância que você já conseguiu trazer, mas eu acredito que com o seu network daqui a pouco vai ter gente muito grande aqui sentada aqui na sua frente, porque é isso, esse é o poder da inércia. Fico muito honrado, muito obrigado pelo convite e que tudo que a gente falou aqui não é... Eu li, eu peguei um vídeo e saí replicando aquilo que eu vi. Eu vivo. Está na minha pele isso. Então, que isso sirva de motivação e que as pessoas aprendam esse poder, sabe, de começar as coisas. Por menor que sejam, comecem as coisas. Mais improvisado que seja, comece. Porque é ali que você vai ver para onde você tem que ir. Às vezes você não sabe nem para onde você tem que ir. Você sabe para onde você tem que ir? Você sabe? Às vezes dá uma dúvida, né? Às vezes a gente até sabe onde quer chegar, mas não qual caminho pegar. Exatamente. Mas a gente não sabe para onde a gente quer ir realmente. Hoje eu tenho uma visão melhor para onde eu quero ir, lógico. Mas só que depois, lá atrás, eu não tinha noção de onde eu queria chegar. Mas eu sabia que eu queria ir para algum lugar. E o fato de eu saber que eu queria ir para algum lugar me trouxe até aqui. As camisas vão se abrindo. E as coisas vão acontecendo. Então comece que as coisas vão acontecendo. E para finalizar, tem um conselho que mudou a minha vida. O que é melhor? Não plantar ou plantar errado? Acho que eu prefiro plantar errado. Plantar errado. Por que plantar errado é melhor? Porque o cara que plantou errado, ele aprendeu com o erro. E na próxima ele não vai plantar naquele solo, ele vai plantar em outro. E se der errado de novo? Ele muda mais uma vez. Ele muda o solo. Até uma hora que ele vai encontrar o solo. E quem não planta nunca vai saber. Então se você começar a plantar, é melhor que você erre. É melhor que as coisas deem errado. Porque em uma hora você vai encontrar o solo. É assim como vários empreendedores que eu conheço. Eles erraram, 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 erraram até a hora que acharam. E quando acharam, a gente... Exponencializou. A gente vê o resultado deles até mesmo no Instagram. Matheus, muito obrigado. De verdade. Muito obrigado, Adriano. Um grande prazer. Obrigado. E se você gostou desse episódio incrível com o Matheus, não deixe de se inscrever no canal, porque no Negócio em Foco nós teremos muitos outros empresários, empreendedores, líderes, pessoas relevantes para contar a história deles aqui. E eu tenho certeza que no próximo episódio, inclusive, você também terá um novo encontro com uma história que vai conectar com a sua vida. Esse episódio foi muito especial. Fiquei muito honrado de conhecer o Matheus. Deixe seu comentário aqui embaixo. O Matheus também vai vir responder. Nós responderemos. Todas as redes sociais, tanto do Matheus quanto do Negócio em Foco, estão aqui na descrição do nosso vídeo. É só clicar nesses links e seguir a gente lá nas redes sociais. Por esse vídeo é isso. Muito obrigado. Foi um grande prazer ter você aqui. Até agora. Até o próximo episódio do Negócio em Foco. Tchau.